Quero aqui, porque na comunidade do NH1, Poço de Saúde, a UBS do Poço de Saúde aqui do NH1, quero aqui agradecer ao nosso deputado Zé Silva pelo esse empenho, dessa obra tão importante que fez aqui pro NH1, esse passo tão brilhoso, uma obra tão bonita, tudo bem planejado. Quero aqui agradecer de coração por ter feito essa UBS, dando sustentação, sustentabilidade pela essa obra brilhante. Dá aqui parabéns ao meu deputado Zé Silva. Nós temos aqui uma sala de esfera adequada para atender a nossa população, uma sala de triagem, nós temos aqui os banheiros adequados para atender a população, uma sala do Nath para atender a especialidade, cadeira de rodas, bebedouros, e uma recepção, é uma edição na sala de esfera, toda equipada, uma recepção adequada para o funcionário atender bem a população, uma sala de procedimentos curativos e outros, a sala aqui do nosso enfermeiro, adequada com ar-condicionado, toda equipada de material. Nós temos aqui a sala do médico, ele está em atendimento agora, nós não podemos abrir, tem uma sala de escómodo, onde o dentista pode estar orientando a engenharia local, uma sala aqui para outros procedimentos, nós temos uma sala de fisioterapia, toda equipada, com material todo, graças ao nosso deputado, e aos companheiros de solidariedade. Nós temos aqui um gabinete deitado, e a sala está fechada, porque está em atendimento, mas toda equipada também. Nossa cozinha toda equipada, para os funcionários. Aqui nós temos nosso almoço alipado, todo equipado também, com móveis, uma sala aqui de higienização, uma sala de esterilização, banheiro adequado para todos os funcionários, e uma salinha de material de limpeza. Estou aqui com a amiga Helena, do Soledad, e estou aqui para agradecer o nosso deputado Zé Silva, pela essa brilhante obra que foi aqui feita no NH1, que deu uma sustentabilidade para a nossa comunidade do NH1. Está aqui, parabéns, meu amigo Zé Silva. E a nossa comunidade só agradece por tudo, e é uma gratidão muito grande.